Ter um olhar diferenciado sobre o meio ambiente. Esse foi o desafio lançado a um grupo de estudantes do bairro Planaltina, em Passo Fundo. A proposta é do projeto Educação e Cidadania, uma parceria aqui da UPF TV com os cursos de Serviço Social, Jornalismo e Letras da UPF. As imagens revelam o meio ambiente no imaginário desta turminha. Eles foram os autores dos trabalhos e agora puderam conferir o resultado exposto na Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Eles passaram o vídeo sobre todo o ciclo que tem as nossas coisas, desde o trabalho, desde o consumo, da reciclagem. E a gente foi tirar fotos do meio ambiente. Eles são alunos de diversas escolas do bairro Planaltina e moradores do condomínio Planaltina II. A atividade marca o encerramento das ações do projeto Educação e Cidadania. O trabalho é desenvolvido por estudantes e professores do curso de Serviço Social Jornalismo e Letras da UPF. O objetivo foi levar a Educação e Cidadania através do projeto, né? Trabalhando com oficinas de mídia, conscientizar eles desde pequenos já do cuidado que eles têm que ter onde eles moram e também com a sociedade, né? Falamos sobre o meio ambiente, poluição, consumo exagerado. A partir do segundo encontro, começaram a utilizar câmeras. Foram feitas 400 fotos. O Educação e Cidadania mostra as dificuldades e também as qualidades das comunidades em situação de risco, sempre com o apoio das associações de moradores e lideranças comunitárias de cada bairro. Eu gosto do meio ambiente, então é o que mais me motiva a pesquisar e continuar. Obrigado. 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 Obrigado.